O Pelo Jaqueline Ainda meia dormir? Teneroso Ai, que maravilha! Olá, bom dia! Oh, maravilha! Ficaram lá em cima? O tráfito está por aí, assim. Viver o tráfia O que é isso? O que está aqui? Acho que é algo que está aqui, que se não pegue. Estou aqui, estou aqui. Aqui está a estar aqui, estou aqui. Estou aqui. Que bom, cara, pussi. Que bom, cara. 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 Que bom, cara.